Léo Portelli e Sargento Rodrigues, que façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar, presença, e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. É importante porque nós estaremos votando agora no visor, no processo... Agora, no nosso leitor à frente. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente. Registram-se as candidaturas do deputado Sargento Rodrigues para a presidente. E faremos amanhã uma nova reunião para escolher a vice-presidência. A presidência submeterá ao candidato, deputado Sargento Rodrigues, a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão? Adeptados e deputados deverão selecionar o candidato, a opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação... Vai abrir o comando para a votação... Vai abrir o comando para a votação... Clica em cima da foto e confirma. Não está abrindo, não. Não está abrindo, não. Saúna está sob suspeita, gente. Não. Você e o João não vão perder. Não, como é que mora? Rodrigo... Saúna está sob suspeita. Saúna está... Saúna está... Saúna está... Você complicou tudo, Renato. Está tão fácil... Olha lá. Aperta o nome. Você complicou tudo. Estava tão fácil antes. É porque o seu dedo é... Não, eu já apareço lá. Não, não. Saúna está sob suspeita. Espera a... A votação biométrica... Não, mas eu voto. Votou. Esse voto suado, esse, viu? Incerra-se a votação. E aí? Onde que eu voto? Pode suar dessa vez, viu? Viu, João? O deputado sargento Rodrigues... O deputado sargento Rodrigues recebeu quatro votos. Havendo o voto da maioria dos membros, proclama eleito para presidente, o deputado sargento Rodrigues. Declaro imporçado como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado sargento Rodrigues, a quem passo a direção dos trabalhos. O deputado sargento Rodrigues é quem passa a direção dos trabalhos. Não? Não. Ah, isso é um absurdo, viu? É? Viu, João? Sergipe de Gabriela, não votou. Não votou. Isso é um absurdo. O que você... Rodrigues, fala da presença dos precedentes do sertão. Pode escrever aqui, pode votar. Quero inicialmente agradecer a confiança em mim depositada pelos lústres colegas, deputado João Leite, nosso presidente ad hoc, lústres colegas, deputado Léo Portela, que neste bienio integra a nossa comissão, com satisfação e orgulho, deputado Léo Portela, nós o recebemos aqui. Sei que V. Exª terá muito a contribuir com a comissão de segurança pública desta casa, com a sua experiência, com o seu trabalho e também com a sintonia que tem com o iluso deputado federal, Lincoln Portela, que tem sido também um batalhador nas questões de segurança pública no Congresso Nacional. Então, quero deixar isso aqui inicialmente já registrado. Agradecer a confiança do deputado João Magalhães mais uma vez, que nos ajudou muito na legislatura passada, esteve presente nos momentos que nós mais precisamos para que a comissão pudesse caminhar e pudesse realizar as suas votações e também as suas audiências públicas. Então, quero deixar aqui consignado. Nós teremos amanhã a eleição do vice-presidente, por motivo de questões pessoais, não pôde comparecer na data de hoje, mas está acertado. Amanhã, às 9h45, nós teremos uma sessão especial. Eu já pedi para que pudessem que a comissão, a assessoria da comissão já marcasse amanhã. eu queria já deixar aqui consignado o deputado João Leite, o deputado João Magalhães, já que nós estivemos já num ritmo e deixar aqui também o deputado Léo Portela já ciente, nós iremos fixar o horário das 10h, todas as terças-feiras, das reuniões ordinárias. Como a comissão é campeã de reuniões extraordinárias, nós teremos muito trabalho pela frente. Mas eu tenho certeza que com a composição que aqui se encontra e também com a chegada do deputado Dr. Grillo, também experiente na área de segurança pública, nós teremos muito trabalho pela frente e com certeza a comissão terá um enorme trabalho a ser prestado pela frente. Eu queria também registrar que amanhã às 9h45 nós teremos uma reunião especial para eleger o vice-presidente, o deputado Dr. Grillo, que é o candidato de consenso e às 10h já teremos reunião ordinária. E para não fugir a rega, às 15h30, nós teremos uma reunião extraordinária no termo do pinga-fogo, até porque nós temos dezenas de requerimentos já represados na comissão que precisam ser apreciados pela comissão e, por outro lado, quero deixar aqui ainda consignado, a comissão de segurança pública está afeta a ela como competência à defesa civil, está afeta a comissão de segurança pública. Portanto, nós temos aí o episódio da tragédia criminosa de Brumadinho que a comissão de segurança pública terá muito a contribuir com o seu acompanhamento, com os seus requerimentos, com as suas audiências e amanhã, pela manhã, nós teremos requerimentos a serem apreciados nesse sentido, a qual peço aí a colaboração e a contribuição dos colegas deputados. Registro a presença também da ilusa deputada Beatriz Serqueira que daqui a pouco nós estaremos fazendo também a eleição da comissão de administração pública. Indago aos colegas deputados membros da comissão se desejam fazer uso da palavra. Com a palavra o deputado Léo Portela. Obrigado, presidente, deputado Sargento Rodrigues, saúdo aqui a presença deputado João Leite, deputado João Magalhães, deputada Beatriz Serqueira, saúdo também a todos os presentes que acompanham aqui o trabalho da tão digna comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que já começa aí com uma pauta muito cheia, não é Sargento? Nós temos aí um ano onde nós estamos prevendo um grande torniquete financeiro sobre as forças de segurança pública de Minas Gerais, sobre os servidores da segurança pública, aqueles trabalhadores que dedicam a sua vida a proteger o povo de Minas Gerais, nós prevemos aí um grande torniquete financeiro sobre todos eles, nós estamos recebendo também os excedentes do concurso da Polícia Militar, estamos acompanhando a grande dificuldade daqueles que foram aprovados no concurso da Polícia Militar, daqueles dos agentes penitenciários também excedentes do sistema prisional, dos agentes penitenciários, nós estamos acompanhando de perto a triste realidade daqueles que foram aprovados no concurso da Polícia Militar e não serão convocados para o curso, vidas que estão sendo prejudicadas por causa disso, veja bem, são diversas pessoas que ao serem aprovadas largaram os seus empregos, diversas pessoas que ao serem aprovadas abriram mão de concursos públicos nos quais já eram aprovados, já eram efetivos, pessoas de outros estados que programaram uma vinda para Minas Gerais e agora tem a sua vida totalmente desprogramada por um ato do governo que nos traz grande preocupação tendo em vista que o efetivo da Polícia Militar já se encontra em níveis baixíssimos. Eu cito a realidade de vários municípios de Minas Gerais cujos distritos sequer possuem Polícia Militar. Eu sou o deputado majoritário do Distrito de Mercês de Água Limpa, também conhecido como Capelinha de São Tiago, prefeito Denilson, nosso amigo, sou majoritário ali. Ali se tornou uma terra sem lei, uma terra sem lei, porque não existe Polícia Militar. O que reina ali é a voz do tráfico. O tráfico de drogas, os bandidos, aqueles que provocam arruaça em meio à sociedade, estão ditando as normas da sociedade, porque ali é um distrito que fica cerca de 25, 30 quilômetros da sede, numa estrada de difícil acesso e não tem Polícia Militar. Quando chove, o distrito fica ilhado, ilhado, e não tem acesso a nenhuma força de segurança pública. Então, o vagabundo, o bandido, está ditando as normas ali já há bastante tempo. Nós trabalhamos três anos com o prefeito Denilson, tendo acesso à Polícia Militar, solicitando, e a Polícia Militar sempre nos traz essa realidade. Não existe efetivo. Então, agora nós esperamos que o governador Romeu Zema, então tenha um olhar demorado, um olhar mais cauteloso para a questão do efetivo da Polícia Militar. Também quero citar as guardas municipais, e espero ser aqui, nessa digna comissão, a voz das guardas municipais de Minas Gerais. Nós temos uma realidade que precisa ser mudada também, que é o acesso ao Redes para as guardas municipais. Isso é princípio da economicidade. não faz sentido que as guardas municipais não possam preencher ali o famoso boletim de ocorrência e ter acesso ao Redes. Isso precisa ser discutido e isso precisa mudar. Então, presidente Sargento Rodrigues, não existe pessoa mais indicada do que a sua pessoa para conduzir os trabalhos dessa comissão. Não existe pessoa mais preparada no tocante à segurança pública nessa douta casa de leis. então eu saúdo a sua eleição e o desafio é fácil desafiá-lo porque eu sei que Vossa Excelência não foge aos desafios a enfrentar de frente como sempre fez as pautas da segurança pública diante desse cenário nefasto que os próximos quatro anos apresentam principalmente para aquele servidor para o trabalhador da segurança pública. Obrigado, deputado. Agradeço ao ilustre deputado Léo Portela. Quero corroborar com as palavras dele no sentido da questão do efetivo a Polícia Militar de Minas Gerais passa por uma situação gravíssima nós temos uma lei de efetivo que prevê um contingente de 51 mil policiais militares e hoje estamos com um déficit de 12 mil policiais militares em Minas Gerais ou seja é um buraco enorme e ainda se avizinhando a reforma da Previdência isso pode aumentar ainda mais hoje nós temos 39 mil policiais militares na ativa e eu quero aqui deputado Léo Portela dizer que o requerimento já está apresentado para que a gente faça uma audiência pública convidando as autoridades da segurança pública a debater essa questão da prorrogação do concurso nós sabemos que o governo vive realmente uma situação delicada uma situação dificílima em ter que optar por determinadas circunstâncias mas nós não podemos tapar os olhos fechar os olhos diante de uma situação como essa o concurso já está homologado pela Câmara de Orçamento e Finanças a pedido do próprio Comandante-Geral da Polícia Militar deixar isso aqui consignado mas nós precisamos cobrar do governador Romeu Zema para que essa turma entre o mais rápido possível são cerca de 1.750 policiais militares entre o interior e região metropolitana então nós já aportamos o requerimento e assim que o requerimento for aprovado se tudo correr bem amanhã com apoio de vossas excelências nós estaremos marcando essa audiência para trazer para que todos os os concursados desse concurso que foi adiado por um ano é necessário que o governador pense nisso nós que temos a experiência não dá para deixar buracos enormes por ano porque isso tem um impacto lá na frente daqui a 30 anos 35 anos nos momentos então é por isso que força armada que polícia militar e bombeiro tem que ter concurso todos os anos porque as turmas vão saindo e a possibilidade da reforma que já se avizinha está batendo nas nossas portas poderá ainda poderá ainda nós temos uma evasão de mais 6 mil policiais militares então este buraco vai aumentar muito mais está aí a nossa preocupação então nesse sentido eu quero cumprimentar a vossa excelência pela lembrança do tema e com certeza contar com o apoio de vossa excelência na aprovação desse requerimento passo a palavra ao nosso ilustre colega deputado e nosso companheiro aqui de longas datas o deputado João Leite obrigado deputado sargento Rodrigues quero parabenizá-lo pela recondução à presidência da comissão de segurança pública garantia que nós vamos ter alguém com muita competência e muito trabalhador à frente dessa comissão muito importante lembrar não é senhor presidente dos 12 mil novos agentes da segurança policiais prometidos pelo governo do PT e que ficou só na promessa e nós tivemos essa situação talvez a mais grave seja do sistema penitenciário quando se fala em segurança em Minas Gerais hoje com autoridades federais eles imediatamente respondem o problema seus é o sistema penitenciário sistema penitenciário em Minas Gerais está dominado por facções dominado pelo PCC dominado por gente de fora de Minas Gerais comandando o crime a partir das nossas penitenciárias nossos penitenciários que foram penitenciários modelo hoje sofrem com ausência total de agentes penitenciários e agora nós temos neste momento excedentes do último concurso e é fundamental e eu sei que vossa excelência estará empenhado nisso que lutemos para que seja dotado o sistema penitenciário dos agentes das agentes penitenciárias para que a gente tenha segurança no estado de Minas Gerais nossa polícia está nas ruas polícia civil polícia militar os bombeiros fazendo um trabalho excepcional mas todos nós o Brasil inteiro olhando para o sistema penitenciário de Minas Gerais e preocupado com o sistema penitenciário então é fundamental que tenhamos a convocação dos excedentes também não podemos perder essa oportunidade daqueles que foram bem nas provas e que tem condição de assumir esse compromisso com o estado que fiquem fora então contamos com essa comissão com a sua liderança presidente deputado sargento Rodrigues para que tenhamos a convocação das excedentes dos excedentes lembrando sempre também do sócio educativo que é fundamental também obrigado e sucesso mais sucesso ainda na sua liderança nessa comissão saudar os outros deputados vejo Oswaldo Lopes ali também já preocupado com a questão da segurança João Magalhães não é que deu uma grande contribuição na legislatura passada para essa comissão salvou em vários momentos como deputado Leão Portela também salvou muitas vezes as pessoas acham deputado sargento Rodrigues ele está querendo fazer alguma coisa para ele não é quer fazer para a segurança de Minas Gerais então é fundamental que a gente dê esse apoio ao grande trabalho que ele realiza queria saudar meu comandante sempre no exército brasileiro meu comandante Neto aqui presente acompanhando preocupado com a questão da segurança pública também muito obrigado obrigado deputado João Leite uma vez já comunicado o horário da reunião às 10 horas terça-feira reunião extraordinária amanhã 9h45 reunião especial para a eleição do vice-presidente e amanhã também reunião extraordinária da comissão às 15h30 cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária especial ordinária extraordinária e determina a lavatura da ata e encerra o trabalho muito obrigado a todos pelo apoio e pela confiança mais uma vez muito obrigado do apoio do apoio